Resumo de pesquisa apresentado ao 3º CongrePIX, Congresso Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, sob o título Práticas Integrativas e Complementares na Atenção Primária Saúde, Percepção e Entendimento do Enfermeiro, com a autoria da Mestra Daniela Cristina Podadeira Rodrigues e Doutora Júlia Alejandra Pesucchi. Dissociando das práticas de medicina tradicional, a medicina complementar vem representada na esfera do sistema ônico de saúde com a implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e abarcam a prevenção e o tratamento da saúde integral e multidisciplinares, tendo os enfermeiros um papel fundamental na sua implementação. Essa atuação do enfermeiro para a implementação das PICs possui um respaldo ético-legal pelo Conselho de Classe. Contudo, ainda há uma resistência por parte da administração das políticas públicas de saúde para que essa terapêutica seja amplamente difundida. Corroborando com essa escassez de recursos financeiros, essa diversidade está vinculada ao déficit de enfermeiros e profissionais de saúde estarem qualificados na construção da terapêutica com resolutividade baseada em evidência, com o preparo advindo do processo de formação acadêmica. Para compreender esse cenário, o objetivo desse estudo foi avaliar a percepção do preparo dos enfermeiros atuante em atenção primária à saúde no que concerne as PICs. Enquanto metodologia, a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, de acordo com o número destacado. Com uma autoridade descritiva e abordagem qualitativa, sendo os participantes enfermeiros atuantes em atenção primária à saúde do município de Mauá, localizado em São Paulo. Os componentes desse estudo totalizam 15 enfermeiros que exercem a função como componente profissional da rede de 23 unidades básicas de saúde. E para a coleta, foram utilizados questionários semi-estruturados e modificados, buscando verificar se os enfermeiros compreendiam a PNPICs e entender se a relação da falta de empregabilidade dessa terapêutica está relacionada à existência da articulação da disciplina no plano de ensino acadêmico, ou ainda a inviabilidade desta prática profissional nos espaços designados para as PICs. Com os resultados desse estudo, foi possível constatar que 73% dos participantes têm conhecimento e compreensão sobre as práticas da PNPIC no SUS. Porém, 80% dos entrevistados indicaram não terem recebido orientações científicas sobre o uso da fitoterapia durante a graduação, como sendo essa uma das ferramentas das PICs. Na pesquisa, ainda foi possível constatar que a maioria dos enfermeiros, 80% desses entrevistados, têm ciência que o Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução 197 de março de 1997, institui as terapias integrativas como especialidade ou qualificação do profissional de enfermagem. Entretanto, apenas 33% dos enfermeiros afirmaram já ter utilizado as PICs dentro do processo de enfermagem. Inclui-se que, embora os enfermeiros possam ter conhecimento sobre as PNPICs, ainda há a necessidade de qualificação que embase uma terapêutica contínua e de qualidade dentro da porta de entrada do SUS, fortalecendo a prática e o conhecimento das políticas que regulam o seu uso. Obrigada pela oportunidade da participação nesse congresso. Legenda Adriana Zanotto